Olá, olá meus amigos e minhas amigas Esse é o canal Loucos por Roça, Peixes e Plantas Eu sou Evaristo Estamos nós aqui na nossa Chacra Bela Vista Que fica localizado no município de Lagarto Sergipe Para apresentar aqui para vocês Esses belos presentes Que estão aqui A gente ganhou Do amigo Marcelo Prata Lá de Gararu Recentemente a gente esteve visitando lá O SAF dele E ele nos recebeu com a maior alegria E nos presenteou aí com essas belezuras Que é o que? Aqui é uma muda de banana E não é qualquer banana não meus amigos Essa aqui é a banana roxa Chamada de banana São Tomé A gente vai providenciar o plantio dela Aqui nós temos um cacto Um figo da Índia bem espinhoso E aí a gente trouxe aqui Como é diferente dos nossos Então vamos trazer aqui Mais essa novidade aqui Para diversificar nossas variedades Na nossa Chacra Bela Vista Aqui do lado nós temos aqui Um mini abacaxi Que a gente vai plantar ele também Segundo o amigo Marcelo falou Só a gente plantar ele deitadinho Que com certeza vai estar nascendo Novos pezinhos Aqui umas suculentas aqui do lado E essas outras aqui São flores para o Jardim da Patroa Aqui nós temos Jasmine da flor vermelha E Jasmine da flor branca Então hoje vamos estar providenciando aí o plantio Desde já a gente Deixo aquele muito obrigado Amigo Marcelo aí Por esse presente O Marcelo lá do Tem canal no Youtube também Que é a Agrofloresta Paibiru A gente vai deixar um link aí Do canal aí dele Quem puder dar uma conferida lá Dar um passadinho lá Que lá tem muitos vídeos bacanas também No SAF dele lá no semiário Região lá de Gararu Sergipe Então apresentado aqui nossas mudas A gente vai plantar inicialmente Nossa muda aqui De banana roxa Banana São Tomé Eu já providenciei Aqui um local aqui Acredito que vai ser interessante Que é na saída aqui da água Aqui da pia Aqui nós já temos aqui do lado Nossa As duas bananas da terra Que a gente mostrou aqui No nosso canal aqui Plantando ela Tá aí meus amigos As duas bananas da terra aí Estão nascidas aí Estão vindo forte Então a gente vai plantar A banana São Tomé Aqui um pouco próxima Mais ou menos um metro e meio de distância A gente vai plantar ela Aqui ó Estrategicamente Aqui na saída da água Que qualquer aguinha que sair na da pia Já vai providenciar a irrigação dela Então a gente vai dar um pause Na volta a gente já mostra ela plantada Isso aí meus amigos Plantada aqui Nossa muda de banana São Tomé É a banana roxa meus amigos Fica aqui esse registro para vocês E agora a gente vai providenciar O plantio Das mudas aqui Cheio de jasmin O mínimo abacaxi Figo da índia ali com espinho Que eu não sei como é o nome Estou chamando de figo da índia com espinho A gente vai ampliar aqui ó O jardim da patroa Jardim ruxo Ele vem aí E agora a gente vai estar Fazendo aqui Essa sequência Então a gente vai estar plantando Essas coisas por aqui E meus amigos Já finalizamos aqui o plantio Aqui das nossas jasmins aqui ó Aqui uma Aqui duas Cadê a outra Aqui outra aqui Três É que plantou aqui Nossas suculentas por aqui também Doli uma Aqui outra aqui Outra suculenta aqui Então a gente está fazendo aqui ó O nosso jeito Junto e misturado Aqui tem outra Moda de jasmin E aqui A última Então estamos formando aqui A extensão aqui Da ampliação do jardim da patroa O jardim rústico Tem vídeo aí no canal A gente mostrando aí Como era aqui antes E como é que está aqui ó Vem comigo aqui ó Parcial aqui ó Pela lateral do jardim rústico Ficando bonito A gente planta um pouco de tudo É abacaxi É flores É frutífera Está em mamão Um pouquinho de feijão de porco Para ajudar na adubação Chegando ali no cantinho Nós plantamos aqui Nosso Figo da Índia Espinho Lembra? Aqui é Está plantado E a gente vai acompanhando aí Com vocês o desenvolvimento E a gente vai atualizando aí Para vocês E é isso meu amigo Minha amiga Vamos ficando por aqui Deixando Todos vocês Aquele forte abraço Quem estiver gostando aí do canal Dos vídeos aí ó Convido você a largar aquele like Quem não é inscrito Venha para o lado de cá Fazer parte Dessa família Loucos por roça Peixes e plantas Está aí nossas pitaias Florindo Botando frutos Aqui ó Fruto bonito aí de pitai E aqui eu estou Me dirigindo aqui Ao local onde a gente plantou Nosso pé de banana Mais flores aí ó Nossa banana ali São Tomé Para finalizar o vídeo lá com ela Então como eu ia dizendo Vamos dando aquele tchau Até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Porque meus amigos Vamos em frente Sempre E aí E aí E aí E aí Obrigado.